Bom dia, amada igreja, a graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos. Nesta manhã, mais uma manhã de estudo bíblico, uma manhã de domingo que vamos estudar a palavra de Deus. A lição da Escola Bíblica Dominical desta manhã tem como título Julgamento, Morte e Ressurreição de Jesus. O nosso texto base está em Marcos 15, de 1 a 15, capítulo 15 e versículo de 1 a 15. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos começar orando nesta manhã, pedindo ao Senhor que nos fale os nossos corações. O Senhor tem falado ao meu coração através desse estudo e realmente eu desejo que fale ao seu coração também. Senhor, nesta manhã nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estar nesta manhã, trazendo, Pai, o estudo da tua igreja, compartilhando, Pai, da tua palavra. Pai, atinge os corações, Pai, com a tua palavra nesta manhã. Pai, que possamos, Pai, fazer, Pai, desse estudo, Pai, uma regra de vida e que seja vida na nossa vida, para gerarmos outras vidas. Pai, nesta manhã, nos conduza, Pai, e nós entregamos a cada um que está ouvindo nesta manhã para a glória e glorificação do teu nome. Visita cada lar, Senhor, a cada mente, a cada ser nesta hora. No nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Quero desde já agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos compartilhando um pouquinho da palavra. Não sou pastora, sou só esposa de um pastor, então a gente vai só compartilhar, tá bom? Então, como eu falei, a lição é julgamento, morte e ressurreição de Jesus, está Marcos, capítulo 15, versos de 1 ao 15, o primeiro momento, que são dois momentos, tá? Porque tem Marcos 16, capítulo 16, também. No primeiro momento do nosso estudo, nos deparamos com dois tribunais. Um na pessoa de Caifás, que considerava Jesus culpado de antemão, e outra na pessoa de Pilatos, que considerou o inocente. Mas Pilatos, ele buscava uma saída para o caso de Jesus. Mas em ambos os casos, Jesus acabou sendo entregue. Havia nesse cenário a representação de violência e opressão representada pelo tribunal romano, pois sabia-se da inocência de Jesus, mas ainda assim optaram por condenar. Não havia motivos consistentes para condenação e morte. Tinha assim motivos supérfluos e banais. Versículo 10 de Marcos 15. Relata, pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe havia entregado. Então aí já tem um ponto, que era a inveja. Por isso, entregaram. Era um dos motivos. O segundo momento é saber como o coração das pessoas é volúvel e inconsistente. A multidão que dias o clamava, bendito que vem, em nome do Senhor, era o mesmo que agora gritava. Crucifica-o! Crucifica-o! Nós somente somos assim, inconstantes. Ora queremos o Cristo, ora julgamos o Cristo na nossa vida. Se pararmos e olharmos ao redor, vamos perceber que em algum momento se reproduz o mesmo feito de outrora. A saber, pela mídia, pelas redes sociais, por líderes religiosos, amigos e conhecidos. O feito de inconsistência, de comportamento volúvel de outrora, fazemos hoje também. Aprendemos com as escrituras que havia um costume na época da Páscoa, que era de se libertar um prisioneiro. Pilatos apresenta dois homens, Jesus e Barrabás, e pergunta ao povo, Marcos capítulo 15, versos 9. Queres que vos solte o rei dos judeus? Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente, mas decide entregar Jesus a si mesmo. Quero abrir um parênteses aqui. Igreja amada, quantos Pilatos conhecemos? Será que em um dado momento você e eu agimos como Pilatos? Interessante, né? Eu fiquei pensando quando falou de Pilatos, mas saiu um estudo para outro momento. Fechamos o parênteses, só para você pensar. Voltemos. O saudoso pastor Fanini disse que Pilatos tornou-se um grande pregador, porque ele apresentou dois caminhos. Pilatos, ele apresentou a vida e a morte, o bem e o mal, o príncipe da paz e o assassino. Amados, somos livres para as escolhas. Aquele povo de Roma estava livre para fazer a melhor escolha. Aprendemos aqui que não há possibilidade de escolher onde e quando iremos nascer ou morrer. Presta bem atenção. Não há essa possibilidade. Você não pode escolher o dia do seu nascimento, você não pode escolher o dia que você vai morrer. Mas entre um berço e um caixão, temos o privilégio de tomar a decisão. Eu estava estudando essa lição às duas horas da manhã. E eu fiquei impactada com a escolha. Você pode escolher um berço e um caixão. Amados, igreja, eu pararia aqui para refletir o qual tem um peso as minhas decisões. O qual tem um peso as minhas escolhas. Céu ou inferno? Um berço ou um caixão? Pense sobre isso. Suas escolhas. O segundo cenário do nosso estudo vai falar sobre a humilhação de Jesus. Está em Marcos 15, versículo de 16 ao 20. Nesse cenário vai aparecer os soldados romanos agindo com grandes violências físicas. Porém, eles não tinham também a tortura. Eles tinham uma tortura psicológica e moral como entretenimento. Ora, como é que é o povo, entretenimento, torturar uma pessoa, denigrir a imagem de uma pessoa. Os soldados zombavam de Jesus, se prevalecendo de uma acusação política, de que Jesus se fazia rei. E de uma acusação religiosa, porque Jesus dizia se fazer filho de Deus. Os soldados ainda ridicularizavam Jesus com o manto, com a coroa, com o bater, com o cuspir. Era uma forma desses soldados extravasarem Jesus tudo o que eles sofriam dos seus superiores. Ali, tinha oportunidade de expressar os seus descontentamentos, descarregando uma carga, algo negativo em cima de alguém. Isaías 53, versículo 3, diz Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabem o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Eu vou abrir só também um parêntese aqui rapidinho, para dizer que, às vezes, nos deparamos com situações assim, né? Alguém extravasando o seu descontentamento em alguém. Eu vou falar rapidinho uma experiência que eu estou tendo, né? Eu estou trabalhando agora em escola pública, dando aula de língua portuguesa. E um aluno, uma vez, chegou à tarde, à sala, e eu perguntei. Eu sempre, quando o aluno entra, eu falo boa tarde. Ele gritou comigo e falou que não tinha nada de bom. Que aquela tarde não era boa para ele. E, enfim, ele me xingou. E eu fiquei muito assustada. Eu botei ele para fora de sala. E eu falei que eu não lido com as pessoas sem educação. Aí eu botei ele para fora de sala. E ele ficou sentado na porta, chorou. Mas meu coração doeu. Porque eu não sabia por que aquele aluno estava gritando. E, quando eu fui à porta, e chegando na porta, eu perguntei a ele o que aconteceu. E ele, chorando, ele falou assim, eu não estou bem hoje. Eu perguntei. E eu sempre pergunto assim, a sua conta de luz não está paga? Você não tem gás? Porque adolescentes, jovens, não sempre tem problemas. Aí ele veio e falou, não, professora, eu estou com um problema muito grave. Aí eu falei, ah, quando você quiser entrar na sala, você entra. Aí ele, depois, ele voltou. Ele chegou perto de mim e falou, posso falar com a senhora? Eu falei, depende. Ele falou, me agredir, não pode não. Aí ele virou e falou, não, eu quero te pedir perdão. Porque a senhora é muito generosa, mas eu quero dizer o que está acontecendo comigo. Aí ele contou uma triste história, a igreja. Ele me contou que ele foi descarregar o estresse dele. Pessoal em mim, que é um diálogo com isso. Qual o estresse dele? Ele com 17 anos, ele já tinha colocado o pai dele três vezes no centro de recuperação. E três vezes o pai dele havia fugido do centro de recuperação. E o pai dele estava no tráfico, numa comunidade do Rio de Janeiro. E ele falou, professora, eu preciso acabar os estudos, eu preciso trabalhar para colocar o meu pai num centro de recuperação melhor, para poder ver se ele não sai, para a gente ter uma vida melhor, mais tranquila. Eu e minha mãe. E aquilo ali, a igreja, me quebrou. Porque quantas pessoas estão assim, né? Cheias de problemas, não tem alguém pare para ouvir. Assim, eu só abri esse parênteses, porque eu lembrei, né, desses soldados. Os soldados descarregavam também o descontentamento. Aproveitou, né? Do superior em Jesus. Esse aluno descarregou algo que eu não tinha nada a ver com isso. Eu falei para ele, eu vou orar por você. Me pediu perdão, sentou na sala e copiou. Então, isso é o que nós estamos vivendo por aí, né? Alguém descarregando as suas dores, né, em nós. Voltando, esse foi só um exemplo, tá? De descarregar o estresse. Terceiro exemplo, ou terceiro cenário. A cruz na vida cristã. Marcos, capítulo 15, versículo 21 a 42. Simão carrega a cruz de Jesus. Aí temos um homem, né? A cruz na vida cristã é representada por um homem. Nesse cenário, o autor nos lembra que não existe vida cristã sem cruz. Aqui aprendemos com o homem Simão. Aprendemos, o anonimato. A vida cristã só tem um protagonista principal, que é Cristo. Você não é protagonista da vida cristã. Jesus tem o papel de maior destaque na nossa vida. O palco não é seu. Se tem algum palco, esse palco é para Jesus. Ok? Aprendemos com Simão. Com o pulsório, a cruz é um item obrigatório na vida cristã. A cruz não é opcional. Nem na minha e nem na sua vida. Aprendemos com Simão que tudo tem um propósito. Ele vinha do campo, ele vinha no trabalho, ele encontra o cortejo da crucificação. Quando é surpreendido por um soldado, tinha um propósito na sua volta. Aprendemos com Simão. Não existe lugar na vida cristã para espectadores. Ai, amada igreja. Que que espectadores? Indivíduos que assistem a qualquer tipo de espetáculo. Você não vai para a igreja para assistir espetáculo. Quem observa atentamente. Indivíduo que examina um observador. Para aqueles que querem apenas dar uma olhadinha. Isso não é vida cristã. Vida cristã tem a ver com envolver-se. Quem tem a ver com vestir a camisa. Crente que não tomou a cruz, não abraçou a fé. Galatas 2, 20 diz. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e a si mesmo se entregou por mim. Se você está nessa posição de espectadores, sai dessa posição. Envolva-se com o Cristo. Envolva-se com a obra desse Cristo. Simão ensina também ser contagiante. Marcos cita Alexandre Rufus, que demonstra esses nomes que eram conhecidos na igreja. Provavelmente eles eram líderes. Jesus morreu com um grito de triunfo em seus lábios na hora nona. Seu grito foi uma citação do Salmo 22, 1, que diz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sua maior agonia, igreja, não foi a física, mas foi a agonia da alma, quando tomou sobre si a culpa de todo mundo. Ele tomou a minha culpa e a sua. Quarto cenário dessa lição, uma tumba nova. Aí nesse cenário temos José de Arimateia, quando ele coloca Jesus numa tumba nova. Marcos, capítulo 15, versículo 43, 47. Destaca-se aqui a figura de um homem chamado José de Arimateia, pela atitude de coragem e de amor ao Salvador. Jesus morreu às 15 horas, numa sexta-feira. No dia seguinte era sábado e não se podia trabalhar. Assim entra a figura de José de Arimateia. Ele destemeu, ele foi destemido. Ele enfrentou Pilatos, ele enfrentou a sociedade, pois ele tinha convicção que aquela tumba deveria ser de um nobre e não de um crucificado maldito. A tumba era de nobre. Ele investiu. Ele usou seus recursos para demonstrar amor. investiu numa tumba nova. Ele compra linho para envolver o corpo de Jesus. Pôr no túmulo e sua reputação como um membro ilustre do sinério. Jesus não era qualquer pessoa. Aprendemos com esse homem, igreja. Quinto cenário, a ressurreição. Marcos 16, capítulo 16, verso 1 a 10. A ressurreição nos faz refletir sobre os nossos papéis no serviço do mestre. Aqui temos o modelo de três mulheres. Eu gosto muito das mulheres da Bíblia. Como eu já falei em outros estudos, eu sou pesquisadora de assuntos de mulheres na faculdade. E agora no seminário, eu vou desenvolver também o meu TCC sobre as mulheres da Bíblia. Então, eu gosto de falar muito de mulheres. Mas essas mulheres aqui foram muito especiais. Primeiro, elas oferecem lições preciosas. Quais são essas lições? Elas desembolsam, elas vão desembolsar. Versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. Elas compraram, usaram seus recursos para comprar um guento, especiaria para ungí-los. Elas usaram seus recursos naquilo de mais preciosos que elas acharam. Elas priorizaram. Verso 2. Elas, lá diz que elas foram logo cedo. Elas não usaram o resto do dia. Elas não lavaram roupa, arrumaram casa, foram cuidados dos seus serviços bancários, foram cuidados dos seus interesses primeiro. Não, elas logo cedo priorizaram ungir o corpo de Jesus. Tal serviço não podia esperar. Mateus 6, 33 diz, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busca o Senhor em primeiro lugar. Busca o Senhor em primeiro lugar, porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Cedo é primícia. Dá o melhor que você tem logo cedo. Elas perseveraram. Elas levantaram cedo, compraram especiarias, e foram ao túmulo de Jesus e disseram, Quem nos removerá era a pedra. Uma pedra enorme. Apesar dos obstáculos, elas não retrocederam. Continuaram a missão. Olha que exemplo. Quantas vezes nós retrocedemos. Por que o irmão nos chateou? Por que o que eu queria fazer não deu certo? Por que eu não tinha recurso? Nós retrocedemos na primeira oportunidade. Vamos perseverar. Eu e você. Elas foram atentas. Versículo 4 de Marcos 16, O texto diz que elas levantaram os olhos, olharam com atenção e viram que o empecilho já não existia mais. Elas foram as primeiras a saber que Jesus venceu a morte. Elas proclamaram. Elas proclamaram. Versículo 7, Deus concede àquelas mulheres o privilégio de não só em primeira mão saber que Jesus ressuscitou, mas de uma maneira. Elas tinham que anunciar que a morte foi vencida pelo Senhor. Glória a Deus. E a gente pode anunciar, irmãos. Igreja, eu e você. Use a nossa rede social. Em vez de ficar botando figurinha, de bom dia, boa tarde, boa noite, isso às vezes me irrita um pouco. Vai anunciar Jesus. Vai perguntar como a irmã está. Vai fazer uma oração no seu grupo. Vai abençoar alguém. Sexto cenário. E assim a gente já segue para o final da nossa lição. A missão continua. O relato da grande comissão. Marcos 16, capítulo 16, versos 14 ao 20. Temos aqui no final do evangelho de Marcos, o que sua igreja deveria fazer enquanto estiver aqui na terra, enquanto Jesus não vem, né? A grande comissão é o imperativo do Senhor, da igreja que morreu, ressurgiu e subiu aos céus, ordenando que o campo da igreja é o mundo. Missões é a missão da igreja. A primeira missão é missões. Disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Hoje está difícil, né? Iamos pregar em algum lugar por conta da pandemia. Prega no zap, Instagram, Facebook. Manda mensagem para alguém. Evangelize a sua família. Fala do amor de Deus para a sua família. Correndo, que o tempo está pequeno. A missão continua no batismo. O batismo do salvo. O batismo é para aqueles que são salvos. Verso 16. Outra missão, a terapia e libertação para os aflitos. Versículo 17. A mensagem do evangelho tem o poder libertador. A tarefa da igreja é ser instrumento de Deus para promover cura e libertação aos enfermos do corpo e da alma. Igreja, como eu falei, eu estou trabalhando numa escola, quer dizer, numa não, três escolas. Há tanto enfermo do corpo e da alma. Há tantos, há tantos que, às vezes, estamos só no nosso mundinho. No campo, no pátio da nossa igreja. Mas tem muita gente com muita enfermidade. Imunidade contra o mal é a missão da igreja. A igreja tem tal imunidade que nada deterá ou destruirá. A igreja tem o poder de enfrentar e lidar com os males. Está no verso 28 do capítulo 16. Perdão. Verso 18. Divina a presença. Verso 19. A igreja nunca estaria sozinha na realização de sua obra. Cristo sempre opera nela e por meio dela. Jesus sustenta, instrumentaliza e triunfa sobre a sua igreja. Jesus sustenta, instrumentaliza e triunfa sobre a sua igreja. Igreja. Jesus sente sustentado até aqui. Igreja. Jesus está te dando instrumentos. Você não pode sair. Você tem outros instrumentos, como a mídia. E ele vai triunfar sobre a sua vida, igreja. E assim termina o evangelho com a mensagem de que a vida cristã é a vida vivida na presença e no poder daquele que foi crucificado e ressuscitou. Jesus Cristo. E que nesta manhã, uma manhã desse estudo aqui para mim, foi um estudo que me levou a vários questionamentos. se eu não sou Pilatos. em que momentos eu sou um Pilatos. Em que momento que eu vou extravasar alguma questão minha em alguém, como aconteceu com aquele aluno. e eu tenho tantas outras histórias que eu tenho vivido nesses meses de escola pública, que um dia eu vou contar, ter oportunidade de compartilhar com vocês. histórias que eu olho e falo assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser uma agente transformadora. Me ajuda nesse tempo fazer a missão. A missão de igreja no lugar que eu estou. A igreja que vai triunfar. Deus e amados, às vezes eu não entendo porque que eu estou em determinadas escolas difíceis. Mas Deus, ao longo dos dias, Ele tem me mostrado que o que eu aprendo no evangelho, que o que eu aprendo com os meus pastores, com os meus amigos evangélicos, com a Bíblia, instrumento, e o que eu tenho que levar, o que eu tenho que trabalhar esse instrumento. Que você, hoje, possa sair da sua zona de conforto. Aprender com aquelas mulheres, Maria Madalena, mãe de Tiago, a dar o melhor, a priorizar o seu tempo. Logo cedo, não dá migalha para o Senhor, não. Porque o Senhor, Ele não te dá migalhas. Ele não te dá migalhas. O Senhor, Ele reserva o melhor dessa terra para a sua igreja. O Senhor, Ele reserva o melhor dessa terra para mim e para você. Porque que eu vou dar a migalha? Eu vou orar quando eu estou com sono? Eu vou ler a Bíblia quando eu estou com sono? Eu nem oro, eu não leio a Bíblia, eu nem evangelizo, eu não falo do amor de Deus? Igreja. Essa lição, ela me emocionou também quando fala da escolha. Eu tenho um berço e tenho um caixão. É forte. Como eu falei no início, eu pararia aqui. Logo lá no início, qual tem sido a tua escolha? O berço ou o caixão? Uma metáfora, né? A língua portuguesa, ela é linda. Ela fala da metáfora. Tem uma metáfora aí. Se é o inferno, amado. O que você está escolhendo? Qual tem sido a sua escolha? Jesus ou a pessoa de Barrabás? Príncipe ou um assassino? Para a sua vida? Estou falando de vida. Algo pessoal. Essa lição é reflexão pessoal. Para que eu e você chegamos àquilo que o Senhor quer que nós cheguemos. A varão perfeito. A crentes valorosos. Pessoas que sabem adestrar. Um instrumento. Que se apropria do instrumento. Porque a vitória, com certeza, ela é nossa. Pelo sangue de Jesus. Eu encerro aqui. Deixando para você aquilo que eu não pude completar. Mas que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que você possa refletir. Que você possa pegar esta lição. E ainda estudá-la um pouco mais detalhada. E conversar com o seu pastor. Conversar com o seu amigo evangélico. Conversar com a sua amiga evangélica. Entender um pouco mais desse Cristo. Eu convido você nesta manhã. A procurar uma igreja evangélica. Temos a quarta igreja. Batista do Rio de Janeiro. Ali na Praça da Bandeira. E tem tantas outras espalhadas pela face da terra. Nesse Rio de Janeiro hoje. O que não falta é igreja. Procure uma. Converse com o pastor. E aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Não se aproprie do caixão. E não vá para o inferno. Se aproprie-se do berço. E vá para o céu. Faça a melhor escolha. Que Deus te abençoe. E que a igreja do Senhor. Aqui representada. Que também possa caminhar. Nesses seis cenários. Que aqui foram apresentados. Seis cenários. Que é para mim e para você. Que Deus te abençoe. E tenha aí um excelente domingo. E uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém.